Olá, estamos iniciando mais um programa da série Palavras Cruzadas, uma produção da Rádio e Televisão da Unicamp. Essa série de programas tem como objetivo trazer para você, telespectador, um debate amplo e aprofundado sobre temas da atualidade. E nada mais atual do que falar sobre o problema que atinge a todos nós, todos nós brasileiros, mais cedo ou mais tarde, que é a questão da saúde. Então nós vamos falar sobre a saúde do SUS, a saúde do Sistema Único de Saúde. E lembrando que nos últimos tempos, nos últimos meses, todas as redes de televisão, as mais importantes do país, têm massacrado a casa das pessoas, no escritório, áreas de lazer, com notícias sobre a falência do sistema público de saúde. É normal toda noite aparecer um programa mostrando em algum lugar pessoas esperando na fila do SUS, deitado em camas, dentro de prontos-socorros. Enfim, falta de remédio, falta de remédio de alto custo, falta de remédio para diabetes. As notícias é que não faltam. O que acontece com essa saúde do SUS? Para falar sobre esse tema, eu convidei o professor José Carlos Ramos de Oliveira, que é professor da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, lembrando que o professor José Carlos também foi diretor de saúde em várias DRS, de Divisões Regionais de Saúde do Estado de São Paulo, e foi por duas gestões superintendente do IANSP, que é o Instituto de Assistência Médica do Servidor Público do Estado de São Paulo. O meu outro convidado é o professor Edson Bueno, médico-sanitarista e professor do Departamento de Saúde Coletiva da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. E eu sou Marcos Vinícius Osores, jornalista e pesquisador do Laboratório de Jornalismo da Unicamp. Eu queria começar este programa com uma pergunta um pouco mais ampla para a gente poder situar. o SUS. O SUS, lembrando, ele foi criado em 88, na Constituinte de 88, tendo como um enunciado geral dizendo que todo cidadão brasileiro tem atendimento direito à saúde gratuitamente. Muito bem. Isto foi feito. A questão é como é a fórmula mágica para financiar esse sistema de saúde para 200 milhões de pessoas. Bom, eu acho o primeiro... o prazer estar aqui. E agradeço o convite que você me fez, Marcos. E a gente tem que entender que o financeiro... um pouquinho, um breve histórico disto, para entender. A organização do sistema começa no início do século passado, começa primeiro com as caixas de aposentadorias e pensões, antes ainda de 1930, e depois de 1930, no governo de Getúlio Vargas, começam a se instalar os institutos de aposentadorias e pensões por áreas de atividade das pessoas. Tinha uma IAPI, IAPTEC, IAPTEC, IAPTEC e etc. Isto vai até a fusão que ocorre com o aparecimento, primeiro, do INPS, que funde esses IAPs, já no governo da ditadura militar, e depois se transforma no INAMPES, e aí com a assistência médica centralizada e o financiamento centralizado através do INAMPES. Com o conhecimento das reformas sanitárias, o professor Edson, como professor de saúde pública, conhece esse assunto a fundo, mas com a reforma sanitária, vários pensadores da saúde reúnem-se na oitava, tem a sua reunião, digamos assim, mais importante na oitava Conferência Nacional de Saúde, que eu tive a oportunidade de participar como representante da Associação Brasileira de Escolas Médicas, e era ali uma atividade, assim, muito grande, uma atividade muito importante, que redundou todas as bases da saúde para todos e o dever do Estado, universalizando o atendimento, procurando a equidade, facilitando o acesso, que se consubstanciam na Constituinte de 88, com as leis, depois, daí decorrentes. Eu acho que este histórico leva à formação do SUS. Sim. Só que, do ponto de vista que você pergunta, o que você aponta do financiamento, ele traz ainda todo um financiamento baseado nas chamadas tabelas do INAMP, nas tabelas que faziam a produção efetuada pelos efetores da saúde, eram pagas através de tabelas. Eu acho que este nascedor não foi muito bem modificado ao longo dos anos que o SUS está ainda em implantação, em razão disso, quer dizer, há um subfinanciamento, sem dúvida, da saúde. Professor Edson, como é que fica? Porque todos os hospitais reclamam, inclusive o nosso, que as tabelas são poucas para pagar o atendimento do SUS. Bem, seguindo um pouco na linha do professor Ramos, eu gostaria de destacar a conformação do Sistema Único de Saúde, qual foi a intenção na criação, como que a sociedade brasileira enxergava essas questões. E isso, como foi lembrado pelo professor Ramos, culminou na oitava Conferência Nacional de Saúde, indicando posteriormente na Constituição de 88, a saúde como dever de todos. Direito de todos e dever de Estado. No entanto, não houve, falando sobre financiamento, uma garantia de que todas as ações relativas a esse direito pudessem ser, de fato, ofertadas a todas as pessoas de modo igualitário. Isso, se a gente for ver em qualquer país do planeta todo, uma aspiração que as pessoas têm com relação à saúde são três coisas bem simples. A assistência, o sofrimento à dor, o cuidado dos doentes e a extensão do bem-estar a todos de modo igualitário. Por outro lado, a gente tem uma situação de iniquidade no país, historicamente constituída, que também se reproduziu dentro da saúde. Não existe nenhum país no mundo que tenha constituído um sistema de saúde universal, com parte do chamado Estado de Bem-Estar Social, sem que houvesse uma profunda conscientização de todos os cidadãos com relação à base de um sistema universal, que é a solidariedade. Perfeito. Então, por um lado, a gente tem um sistema de saúde universal, constitucionalmente definido, legalmente definido, na lei orgânica da saúde. Mas, por outro lado, o subfinanciamento é, de fato, da saúde, é, de fato, a política de Estado de todos os governos desde 1990. Nenhum governo, de fato, conseguiu estabelecer o financiamento de acordo com as necessidades de saúde da população. O país não gasta pouco com saúde, gasta aí por volta de 8% do seu produto interno bruto com saúde. Que é bastante dinheiro ou não? É próximo da média dos países europeus. É próximo da média? Próximo da média, por volta de 9%. Estados Unidos é o país que mais gasta com saúde no mundo. Gasta por volta de 13%, 14% do seu produto interno bruto com saúde. Mas eles têm lá por volta de 40 milhões de pessoas desassistidas. E é caríssimo. E a gente, então, tem essa situação, por um lado, de ter um sistema universal, mas que reproduz toda essa iniquidade historicamente constituída. A gente tem um sistema que a gente chama de um Robin Hood às aversas, em que 30% dos gastos privados com saúde, que representam mais ou menos 52% desse gasto com saúde, que é 8% do PIB, 30% desse gasto é dinheiro público que subvenciona. O privado? O privado. O privado. Então, você tem uma média de gasto com saúde, falando em valores, de por volta de 360 dólares, em geral, para a população brasileira, ou pelo menos para 75% da população brasileira que usa exclusivamente o SUS. Certo. E as pessoas que pagam plano de saúde têm uma média anual de gastos de por volta de 1.900 dólares. Quer dizer, dá mais de cinco vezes essa comparação. A comparação. E para piorar essa situação, 30% desse gasto privado é dinheiro público. De que forma? De várias formas. Renúncia fiscal, filantropia, desconto de imposto de renda de empresas, de empresas de plano de saúde, empresas produtoras de insumos de medicamentos e equipamentos, recebem subvenção. Quer dizer, o fato de você deixar de recolher o imposto representa, na verdade, o dinheiro. Sim, é o dinheiro que você está tirando da saúde. O incentivo. Está tirando de uma população que já recebe pouco. E só lembrando uma outra, que o nosso hospital, por exemplo, a HC, atende muitas vezes em emergência para o pessoal que tem plano privado e não recebe dinheiro do plano privado. Nunca. Existe uma lei que prevê esse ressarcimento. Mas recentemente o Congresso abateu essa lei, não é isso? Que não precisava mais pagar. Não conseguiu, mas... Não conseguiu, mas ficou próximo. Mas na prática é... Na prática é um pouco isto, né? Não, mas na prática é muito pouco que se consegue o ressarcimento. O ressarcimento, né? Muito pouco. Eu queria, pegando o gancho aqui, lembrar que realmente, percentualmente, do ponto de vista percentual, o nosso percentual do PIB corresponde à média do que é utilizado. Só que o nosso PIB, em relação a países desenvolvidos, Europa... Porque essa pergunta seria inevitável, né? Quando você falou que é igualzinho, por que tendo o mesmo percentual nós não temos uma saúde... O nosso PIB, ele é um PIB que está virando um PIBinho, como se diz, popularmente. Mas era considerado a nona economia do mundo também, né? Era a nona economia do mundo. É. Mas tem também problemas de ordem de... Além desses problemas do financiamento, além desse embricamento muito bem colocado pelo professor Edson... Perfeito. Dessa zona cinzenta entre o que é o sistema suplementar, né? Que é o sistema privado, com o sistema público, com o sistema público financeiro, lembrar um aspecto importante, que a alta complexidade do sistema privado vai para o sistema público. Então, para tornar isto mais claro, tratamentos mais caros, de alta complexidade, medicamentos e exames de alta complexidade, o exemplo mais, assim, mais candente é o tratamento, por exemplo, o tratamento do câncer, os tratamentos de cirurgias cardíacas... Os tratamentos de cirurgias cardíacas, os transplantes... AIDS. AIDS. Eles acabam no setor público. Ou seja, essa é que é a grande questão. Você tem uma judicialização da medicina, por um lado... Esse é um outro aspecto. Que é um outro aspecto, que pega a parte disso. Porque o sujeito tem um plano privado, que chega uma altura que o plano privado não paga a tal medicação. Então... Ele entra na justiça e o SUS é obrigado dessa medicação para ele ser tratado no hospital privado. É mais ou menos isso? Sim. Com certeza. Isso, na verdade, é a reprodução da situação de desigualdade que, para muitos de nós, nem se escandalizam com isso. É como se fosse natural essa situação. É como se fosse natural a privatização dos lucros e a socialização das perdas. Que é só eu digo isso. Agora, acho que tem outro aspecto importante para a gente entender a situação em que o país vive. Uma outra coisa que eu acredito que o professor Ramos vai concordar comigo é que a gente, na saúde, a gente sempre está enxergando o que falta. E, mais ainda, os cidadãos. Eu diria, sem grande exagero, sem eufanismo, poder dizer que a consolidação do SUS é parte de um grande processo civilizatório da sociedade brasileira. Eu lembraria, por exemplo, já que a gente está na época das Olimpíadas, na Olimpíada anterior, realizada em Londres, o que os britânicos mostraram como grandes contribuições que eles propiciaram para a humanidade. Falaram lá da Revolução Industrial, até da coisa da cultura, o rock and roll, mas, principalmente, o Sistema Nacional de Saúde. O welfare state que eles conseguiram. Que a base desse sistema é a solidariedade. Na época que surgiu, logo no pós-guerra, eles se faziam a seguinte pergunta, pô, mas se a gente investia dinheiro para atividades de guerra, para combater os inimigos e se defender dessas agressões, por que nós não podemos nos organizar, nos estruturar para defender? Isso foi o que, de alguma forma, direcionou essa política chamada do Estado de Bem-Estar Social. Que tinha uma questão curiosa, porque um dos formuladores dizia, nós temos que fazer uma saúde pública tão boa que a rainha venha ao serviço público. Esta é a diferença. O serviço é de tão excelente qualidade que a rainha seria uma usuária do serviço público. Então, mas, veja, e isso acontece até recentemente, quando nasceu... Com certeza, sempre as rainhas vão dar luz no hospital público, não é no privado, é no hospital público que vai. Bem, então, isso, essa situação, como que acontece, então, entre nós brasileiros? Existe, então, uma tendência de desqualificar o público. Eu acho, exatamente. Isso não significa negar que o SUS tenha problemas, mas a gente acredita que, apesar dos problemas, a população cidadã não abre mão disso que foi conquistado. Tem coisas que é importante divulgar que a gente, focado muitas vezes muito na situação cotidiana do presente, não percebe, inclusive não percebe que foi uma situação que afetou muito mais os mais pobres, não é? Sim. Então, veja, um dado muito impactante, não é? Que pouca gente comenta. Há 40 anos atrás, o Brasil tinha 2.500 unidades básicas de saúde. Hoje, tem 45 mil. Sim. Então, veja o que isso aumentou em termos de cobertura, de acesso, não é? E tem uma coisa que os políticos demoram para entender, é o seguinte, os mais pobres, em geral, eles querem muito pouca coisa. Exatamente. Só que tem um problema, eles sempre querem mais. Eles querem mais. Essa é a grande questão. Então, são coisas que precisam ser garantidas para ontem, não é? É para ontem. Aí, eu queria entrar num outro tema para a gente... No outro tema, você vai ter que esperar. Vai ser no próximo bloco, nós voltamos já já com palavras cruzadas de hoje. Nós estamos falando sobre a saúde do SUS, e eu tenho como convidado aqui o professor José Carlos Ramos de Oliveira, da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, e também o Edson Bueno, também da Faculdade de Ciências Médicas. Nós voltamos já já, e o Edson está com a palavra para falar desse segundo ponto. Bem, voltamos com o segundo bloco do Palavras Cruzadas de hoje, que nós estamos falando sobre a saúde do SUS, a saúde do Sistema Único de Saúde, e eu recebo aqui nos estúdios da RTV, os professores José Carlos Ramos de Oliveira e Edson Bueno, da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Eu já passo a palavra para o professor Edson, que ia falar da segunda parte da questão de saúde. Então, eu estava dizendo, então, dessa expansão enorme que houve do acesso ao sistema de saúde, através da atenção básica, com essa ampliação de 2.500 para 45 mil unidades básicas de saúde. Agora, quem que fez isso? Quem que bancou essa expansão? Foram os municípios. Então, até hoje, boa parte desse avanço da melhoria de acesso a serviços de saúde foi às custas dos municípios. E aí entra um grande problema. Tem uma... algo que ajuda a entender a situação que os cidadãos enfrentam. Porque para o cidadão não interessa se o serviço é federal, municipal ou estadual. Ele quer que funcione e quer ser bem atendido. Quer ser atendido em primeiro lugar e quer ser bem atendido. No entanto, a gente tem uma situação complexa do ponto de vista dos municípios. Que, por um lado, tem uma situação que é heterogênea. Todos eles subfinanciados. O município, pelas normas constitucionais, deveria gastar, no mínimo, 15% do seu orçamento com saúde. Em média, está gastando 22%, 23%. Em média. Em média. O município que tiver hospital, então, é uma tragédia. Porque é um custo altíssimo. E, então, ocorre uma outra situação. Por um lado, essa homogeneidade do subfinanciamento. Por outro lado, a heterogeneidade da forma como cuidar da saúde é prestado pelos municípios. E pelo sistema de saúde. Nunca esquecendo que o município é a principal vitrine do sistema de saúde, mas tem sido mais a vidraça. Então, o município que quiser atender o pleito dos seus cidadãos com relação à saúde, ele não vai ter como se limitar a esses 15% do seu orçamento. E passou de 22% em 23%, começa a comprometer as outras áreas. A educação, obras públicas, transporte. Então, na realidade, existe um piso, que é os 15%. E um teto, que é a lei de responsabilidade fiscal. Não esquecer que áreas como saúde, educação, são áreas que dependem de gente para cuidar de gente. Ou seja, basicamente, boa parte, 70%, 80% do gasto em saúde é pessoal. Funcionários que vão atender os cidadãos. Educação também acontece isso. E aí, se o município quiser, mesmo que ele tiver recurso, eventualmente, que isso é muito difícil de acontecer, mas aí ele bate na lei de responsabilidade fiscal, que limita o gasto com o pessoal. É isso. Ah, você tem uma incongruência nessa... Então, mas a saída que os municípios têm encontrado não é muito adequada, que é terceirizar o serviço. Que é terceirizar o serviço. Através de organizações sociais e coisas do tipo. Então, essa batata quente está totalmente no colo do município. Os estados, eles se limitam, a grande maioria deles, a gastar os 12%, e aí não é piso, é teto. Ainda existem alguns estados que gastam menos que isso com saúde. E o governo federal se acomodou num critério economicista, que limita a expansão do gasto, a evolução do produto interno bruto. E, atualmente, algo, segundo as resoluções mais recentes, que praticamente, não vou dizer impede, mas tem muita restrição para acompanhar os gastos com saúde e educação também. E isso é algo que, com certeza, vai trazer uma situação ainda que já não é boa, pior ainda com relação ao financiamento das áreas sociais. Sim. Eu queria lembrar algumas coisas. Primeiro, falar dos pontos positivos do SUS, além daqueles que o professor Edson falou, lembrar da área preventiva, quer dizer, a vacinação. Que não entra no cor, que ninguém fala, né? Não, esquece. Todo mundo se esquece da vacinação que o Estado banca, né? E todos usam vacinação. Que todos usam e o Estado banca, né? O Estado banca. E quando o Estado não banca, eu reclamo que iam pagar 300 reais a vacina. E ocorre a erradicação de muitas doenças, né? O tratamento e o acompanhamento de doenças crônicas, infecciosas, como rancenise, tuberculose. Então, esse papel é muito importante e o SUS é muito importante porque fez uma abrangência universal, no caso, da nossa população. E a AIDS, né? E a AIDS também. Lembrando sempre que o Brasil, acho que é um dos primeiros países a dar remédio para portadores de AIDS, não é isso? Então, o professor Edson ressalta um papel importante dos municípios e dá nesse grande crescimento das unidades básicas de saúde que fazem a atenção primária. Perfeito. Que é justamente, ou se pretende ser justamente a porta de entrada no sistema com a resolução dos maiores agravos de saúde da população. 80% poderia ser, em média, resolvido na atenção primária. Entretanto, num levantamento recente do Conselho Federal de Medicina, eles pesquisaram cerca de 1.200 unidades básicas de saúde e em 58% delas, 30 itens de não conformidades não se adequavam a uma unidade básica de saúde, com prédios, pessoal, insumos, faltando nesses 50, quase 60% das unidades básicas de saúde pesquisadas. Pesquisadas. Isso é uma coisa que vai refletir no subfinanciamento. Então, o que vai ocorrer aí? Como não há o atendimento adequado primário, vai haver uma hospitalização e uma urgencialização teoricamente necessária. Então, isso vai bater... Evitável. Evitável. Isso vai bater no hospital. Então, os prontos-socorros, como você abriu o programa, aparecem nas televisões aí, com as pessoas nas macas, com as pessoas no chão, com os superintendentes... Filas de espera. Filas de espera, etc. E com um agravante. Aí vamos ver no outro... Por partes. Leito hospitalar. Nós temos as estatísticas do Cadastro Nacional de Estabilidade de Saúde, o Finesse, que traz um número global de leitos e tal, que entre 2,5 a 3 por mil habitantes seria o ideal. Alguns lugares temos isso, outros lugares não temos isso e tal. Eu tenho esses dados aqui no jornal do Conselho Federal de Medicina. Agora, leito hospitalar não é cama. Por quê? Porque existem diferenças aí. Então, eu vou pegar alguns exemplos aí que eu vivi, não só no Hospital do Servidor Público, como em hospitais universitários, nas divisões regionais de saúde, etc. Então, você tem um hospital ali, digamos, com 300 leitos. Só que esse hospital passa por reformas, então eles fecham alas. Essas alas ficam, e dependendo de um hospital ou um hospital, como, por exemplo, o Hospital da PUC aqui em Campinas, ele fez reformas por alas. Cada ala dessas tinha em torno de 60 a 70 leitos. Só que 60 ou 70 fica fechado o ano inteiro. Isso é o tamanho de Santa Casa de municípios com até 50 mil habitantes. Geralmente, Santa Casa tem mais ou menos esses tamanhos de número de leitos. Mais ou menos 60% dos leitos no país estão nas Santas Casas. Estão nas Santas Casas. Quanto? 60%. 60%. E nos pequenos municípios, com menor do que 100 leitos, esses leitos, eles não dão uma resposta adequada aos tipos de tratamento que correm lá, por causa do subfinanciamento. Então, nós precisamos pensar outras soluções, como, por exemplo, economias de escala, e a Europa já tem feito isso já há algum tempo, fazendo fusões e gestão compartilhada. Eu só queria encaixar uma pergunta. Um dado que eu peguei aqui, que era o seguinte, que de 2010 a 2015, o Conselho Federal de Medicina que fez essa pesquisa, se fecharam 24 mil leitos no país todo. Isso que eu quero que vocês expliquem. Porque o que eu tenho lido, por outro lado também, que às vezes não compensa você ter um hospital com 10 leitos, está certo? E aí, por isso que eu introduzi esse número, que a imprensa trabalha, fechou 24, mas aí tem uma questão de economia de escala, que eu acho que é isso que é importante. Está certo. Então, você tem leitos que foram fechados na psiquiatria, inclusive obedecendo até uma política de desospitalização do doente psiquiátrico. Mas a ideia é colocar dentro do hospital geral, não é? Para o atendimento agudo. E depois, através de atendimento de ordem secundária, nos CAPs, etc. Isso é uma política estabelecida já em muitos países, inclusive no Brasil. Entretanto, outros leitos são fechados também e geralmente leitos gerais de obstetrícia, pediatria principalmente, cirurgia geral. Então, as estatísticas mostram que esses leitos são os mais afetados com o fechamento. Porque eles não são atrativos do ponto de vista do seu próprio financiamento. E esses pacientes dessas especialidades ficam urgenciando os leitos de atendimento de pronto-socorro, das UFAs, etc. Isso aí é um problema... Mas eles não são interessantes por causa da tabela SUS? Sim, são subfinanciados. Perfeito. E acabam lotando pronto-socorros, provavelmente aqui da Unicamp, mas de outros hospitais também, e com ações que poderiam ser feitas em locais de menor... mais baratos, ou seja, de menor custo, como são esses hospitais de maior complexidade. Então, esses aspectos levam a um problema que eu acho que seria uma tentativa, quer dizer, uma busca de solução dentro das nossas leis, dentro da nossa Constituição e das leis orgânicas de saúde. focar, dar condições para que a atenção básica seja efetuada nos municípios e criar redes de atenção onde as pessoas seriam colocadas em pontos de atendimento de diferentes níveis de complexidade. O primário no município, secundário, regionalmente, micro-regionalmente, e terciário numa macro-região, com gestão única, interessando o Estado e os municípios dessas regiões macro e micro-regiões. Isto, essa organização do sistema, daria possibilidade de um financiamento mais adequado para cada etapa do atendimento de uma pessoa, desde o primário até um terciário ou quaternário. Nós não precisamos ter transplante de medula em todo lugar. Basta ter. Basta ver qual é a incidência da necessidade de transplante de medula e ter centros que façam isso. Então, a especialização nesse sentido. Nesse negócio. E não espalhar especialistas em todos os locais. Isso dá certo? Já funciona em muitos lugares, onde você tem, de fato, um sistema único. Porque um dos grandes desafios para nós, brasileiros, é ter um sistema de fato único. Existe aquela situação de heterogeneidade entre os municípios, que já foi explicado. E isso é algo muito relevante. Isso, inclusive, agrava a questão do subfinanciamento. Mas eu queria lembrar duas questões que são importantes. Quando a gente vai analisar, enxergar para onde que isso vai caminhar. Então, não adianta só a gente enxergar agora como que vai evoluir o perfil de imóvel e mortalidade dos brasileiros. Que tipo de estrutura de saúde vai ser adequada para isso. Vou citar dois exemplos que são muito fáceis de entender. E as implicações deles. Primeiro, a gente tem de uns anos para cá, com uma das principais causas de imóvel e mortalidade, as chamadas causas externas, acidentes, de uma forma geral. A gente criou, dentro do SUS, uma estrutura chamada SAMU. Serviço de Atenção Médico de Emergência. De emergência. De urgência. Serviço de Atenção Móvel de Urgência. Agora, vamos pensar o seguinte. Muitas pessoas, antes de não existir o SAMU, morriam. Antes de chegar no hospital. Morrem na rua. Hoje em dia, não morrem na rua. Alguns vão morrer depois no hospital, mas aumentou muito o índice de sobrevida dessas pessoas. Sim. Certo. O que acontece depois que o SAMU leva a pessoa para o hospital, para o pronto-socorro? Aí tratou, vai para casa? Não, não vai. Aí é necessário o leito para a continuidade do tratamento, até ela poder receber a alta. Então, isso acaba gerando uma necessidade maior de leitos. São leitos caros, o cuidado é mais complexo. E, por outro lado, essa pessoa, muitas delas vão precisar de cuidado de reabilitação. É chamada prevenção terciária. E que é absolutamente... O país é absolutamente carente. Vejam, Campinas, município de um milhão de habitantes, tem um único centro de reabilitação. Um único? Um único. Onde é? Em Sousas. Municipal. E tem coisas que até são tão ricas, importantes e significativas, que talvez só aqueles que usam esses serviços que sabem dar valor. Sabem a importância dele. Vou dar um outro exemplo no sentido oposto. Hoje mesmo está aí no jornal que a coerceção de mortalidade infantil da cidade de Campinas, 2015, está em 8. Isso é comparável a países de primeiro mundo. E vem caindo ano a ano. Isso é importante. Tem uma questão associada a isso, que é, por exemplo, a incorporação de tecnologias que permite, por exemplo, uma criança de menos de um quilo sobreviver. Aí, de novo, uma situação semelhante à anterior que eu relatei. Por um lado, você tem carência de leitos de UTI neonatal. Se a gente for ver hoje aqui no CAISME da Unicamp, com certeza tem mais de 100% de ocupação. Com certeza. E no setor privado, por exemplo, a pessoa que pague um plano de saúde, por mais caro que seja aqui em Campinas, se precisar de UTI neonatal, vai ter que ir para São Paulo. Porque é caro. E, por outro lado, o setor privado sabe que o SUS vai atender. Com certeza. Então, o que acontece? Imagina uma criança que não morreu. E aí, o que acontece depois, quando ela vai para casa? Ela tem o risco de uma série de complicações de desenvolvimento, neuropsicomotor, e que precisa também de um cuidado especializado. Campinas tem também. Nesse mesmo centro de reabilitação, uma equipe especializada. Tem mais de um. Acho que são três centros que fazem esse atendimento. E todos eles municipais. Então, veja, isso é complexo. Muitas vezes, se a gente for perguntar para uma família, para os pais de uma criança que sobreviveu, nós, como cidadãos, achamos isso muito positivo, essa diminuição desse coeficiente. Mas, para as pessoas, não é um número. É uma pessoa, um ser humano, que vai necessitar de cuidado, que vai precisar de apoio. É esse outro lado da moeda que não se vê. O cidadão comum não vê. E eu insisto que não se vê. Então, não tem nada gratuito. Que não tem nada gratuito e que a imprensa também não vê. Mas você tocou num ponto que nós vamos tratar no próximo bloco, que eu tenho que dizer. Que é a questão do seguinte. Da medicina privada, que com a atual crise, mais de dois, até o final desse ano, dois milhões vão abandonar a medicina privada. Os programas de saúde, não é? Saúde suplementar. De saúde, a saúde chamada de saúde suplementar. Multiplicado, no mínimo, por dois e meio, não é isso? Nós estamos jogando no sistema público mais de cinco milhões de pessoas. Nós voltamos já já com o nosso Palavras Cruzadas de hoje, que tem como tema saúde do SUS. E eu tenho o prazer de receber aqui nos estudos da RTV, pelos professores José Carlos Ramos de Oliveira e Edson Bueno, da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Nós voltamos já já. Bem, voltamos com o último bloco do Palavras Cruzadas de hoje, que tem como tema a saúde do SUS, do Sistema Único de Saúde. E eu recebo aqui nos estudos da RTV o professor José Carlos Ramos de Oliveira e o professor Edson Bueno, ambos da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Eu, no bloco anterior, eu, pegando um gancho que o professor Edson tinha dito, da saúde suplementar, eu só estou lembrando que, segundo os dados, tanto do Conselho Federal de Medicina, como da imprensa, que tem noticiado isso muito, intensamente, é que com a crise atual, crise econômica, com o desemprego, até o final de 2016, quase 2 milhões de usuários do sistema suplementar, que é o que tem um seguro saúde, Unimed ou semelhante, estão abandonando o plano, ou por eles próprios, ou porque as empresas deixam de pagar. Multiplicando por, no mínimo, duas pessoas e meia que usam esse plano, nós estamos falando algo em torno de quase 5 a 7 milhões, mais ou menos, de pessoas sem saúde suplementar, que voltam a serem usuários direto do Sistema Único de Saúde. Quer dizer, colocando mais gente ainda dentro desse volume de gente que necessita dele. Como é que o senhor vê isso? Eu vejo com muita preocupação, porque, veja, nós já citamos, já conversamos aqui antes, que não há uma formação de rede, a não ser em alguns locais, no país não há essa formação de rede efetiva, que tenha funcionamento, e acaba drenando, porque a população ainda tem a visão hospitalocêntrica. Quem não tem são só os técnicos em saúde. Porque vai todo mundo... Tem uma dor de cabeça, a primeira coisa que ele tem é no pronto-pouco. Que hospital que eu vou no pronto-pouco? Que hospital que eu vou. Alguém ensinou isso. É, essa é a questão. Então, isso vai acabar levando a mais ainda a superlotação das portas de entrada de um hospital, que não vai ter possibilidade de fazer o fluxo intra-hospitalar adequado. Porque esse é um outro aspecto, que pode ser em um outro programa, ou em uma outra discussão, que é dentro do hospital o que acontece. Exatamente. Então, você tem, muitas vezes, dificuldades de formar equipes multiprofissionais, por vários ranços ainda culturais, existentes dentro do micro-organismo chamado hospital, que na realidade é um macro-organismo, porque você tem diferentes e complexas estruturas, que não levam a um fluxo adequado do paciente dentro do hospital. E a superlotação dos leitos de observação. Tem hospitais que tem 4 a 10 leitos contratados para atender urgência como observação, e ficam superlotados com 20, 30 pacientes, e não são pagos por isso, e que são tratados em leitos de observação improvisados. Ou seja, o atendimento também não é adequado. Então, a qualidade do atendimento do hospital... É um pouco isso que as câmeras das televisões gostam de mostrar também, né? Eles mostram o atendimento. O cara foi atendido, mas ele está ali numa cama porque não tem leito. Isso, é verdade. E veja, esses fluxos, eles se adequam quando os hospitais procuram programas como o de acreditação hospitalar. Ou seja, de qualidade, de eficiência dentro do hospital. Um outro aspecto, para ser breve, é fazer aquilo que eu já citei em bloco anterior, que é tentar fazer a fusão e definir níveis de complexidade de atendimento em hospitais para que possa haver economia de escala e haver a definição da diversificação do atendimento dentro de economia de escala. Isso parece ser muito complicado, mas você vai atender aonde existe o recurso hospitalar, estamos falando de hospital, aonde existe esse recurso, naquilo que nós chamamos de micro-região e macro-região no bloco anterior. Isso aí é perfeitamente factível e já é feito em muitos locais no mundo e nós precisamos caminhar para esse tipo de fusão. Eu li recentemente, em trabalhos norte-americanos, que os hospitais passam a ser eficientes e não ser deficitados a partir de 300 leitos. Sim, sem dúvida. Ou seja, isso cai por terra, um monte de pequenos hospitais municipais que têm 10 leitos, 15 leitos. O professor Edson citou o que fazer com crônicos que podem ter uma atenção hospitalar de menor nível, o que fazer com os pacientes... Mas precisa readequar, não é isso? Os pacientes terminais, existem alguns dados paliativos, etc. O que fazer naqueles leitos que ainda precisam ficar em leito para a reabilitação, etc. Isso precisa haver uma reorganização da função hospitalar, focando o tamanho do hospital, a quantidade de recursos humanos, ou seja, a qualidade de recursos humanos que existem em municípios pequenos, em municípios médios, em grandes municípios, e como adequar isso tudo no funcionamento de uma rede com controle, assim, com uma gestão coordenada por Estado e município, com a participação de prestadores também e o controle social. E aí, é que eu volto a perguntar para o professor Edson, como fazer esse controle? Primeiro, assim, eu queria lembrar... Qual é o pacto que tem que ser feito para esse controle? O pacto efetivo que existe no país é o seguinte, vamos pensar primeiro na saúde e na economia, e depois a gente pensa na economia da saúde. Perfeito. Certo? Quer dizer, dos recursos, né? Então, isso torna muito difícil, fica fácil colocar, assim, num plano de governo, né, ou até na Constituição. Mas a prática disso daí? Então, vejam, essas iniciativas, né, acho que tem um princípio muito... que remete a valores superiores da humanidade, que diz o seguinte, com relação à saúde, né, garantir acesso a todas as tecnologias que melhoram e prolongam a vida. Claro que isso custa, né? Estou falando de tecnologia de promoção da saúde, de proteção, de tratamento, de reabilitação. O privado não tem essa preocupação. Às vezes, quando a gente discute gestão e saúde, muitos acham que é a mesma coisa, a gestão pública e a privada. Tem uma diferença essencial, né? O privado, ele pode fazer tudo o que a lei permite. O público tem que fazer tudo o que a lei manda. Tem essa pequena diferença, né? E o privado sabe muito bem enxergar essas oportunidades. Tanto que vários organismos internacionais de estruturas de mercado têm vindo para cá porque é algo que dá lucro. Se não, não estaria vindo. Estão vindo aos borbotões os seguros suplementares internacionais. O Estado brasileiro tem sido muito generoso com essas estruturas de mercado. Por isso que a gente deve tratar, pelo menos eu acredito que nós aqui entendemos que a saúde é um direito e não uma commodity. E não uma commodity, sem dúvida. Apesar que no país não é proibido você ter lucro com a doença, com o sofrimento alheio. Não é proibido. Mas, como você estava me perguntando, isso tem que ser regulado. Como é que você faz isso? Em países europeus, a Inglaterra tem até dados mais detalhados, né? Mas a regulação chega a tal ponto que o próprio lucro da indústria farmacêutica é regulado. Ah, o lucro da farmacêutica? Porque é uma área de interesse público. Sim. Então, se ele quiser cobrar quanto ele quiser, vai viabilizar determinados tratamentos que são essenciais. E existe a necessidade de incorporar tecnologias que melhoram e prolongam a vida. Foi mais ou menos o que foi feito na questão da medicação da AIDS, né? Que quebrou a patente. Algo parecido. Algo parecido. Mas lá é para tudo. Nós fizemos uma coisa muito pontual. Sim. E aqui existe uma situação oposta, né? Que existem tratamentos onde se apela para a judicialização. E só existem dois setores que ganham, né? Ou dois tipos de profissional ou instituição. A indústria farmacêutica, né? Que tem tratamentos aí que custam 100, 200 mil reais. Quantas pessoas hipertensas ou quantos leitos poderiam ser financiados com um tratamento de uma pessoa? Isso é equidade? Sem dúvida. Então, precisa ter uma regulação para isso também. A gente cita países europeus com relação à pesquisa. Ou mesmo a qualidade da atenção do seu sistema de saúde, né? Mas existe uma forte regulação do Estado para defender a saúde como direito. Perfeito. Lembro uma outra referência para a gente ter uma ideia de como que essa cultura, né? Ou senso de solidariedade acaba prevalecendo numa área como o direito à saúde, né? No Canadá, na década passada, fim do século XX, teve uma eleição para se escolher o canadense mais, de maior destaque. Sabe quem foi eleito? Uma pessoa que a gente nunca tinha ouvido falar, uma pessoa chamada Tommy Douglas, que foi um político, né? Que trabalhou durante décadas para defender o sistema universal de saúde no Canadá. Ele foi eleito a pessoa canadense de maior destaque. E eles têm orgulho disso. Então, por isso que, volto a dizer, não é proibido ter lucro com a doença, por mais antiético que isso possa parecer. Não é proibido. No entanto, o valor que deva prevalecer para definir uma política pública é a solidariedade. E não esquecendo que não tem nada gratuito. Então, será que está adequado, nessa situação de carência de recursos, financiar o gasto privado com saúde? Quem que decidiu isso? A resposta é simples, né? Nos últimos anos, o gasto, o financiamento de campanhas políticas de todos os níveis, né? Principalmente deputados federais e da própria presidência, aumentou dez vezes em aproximadamente 12 ou 16 anos. Aumentou de dois milhões de reais, isso do que é declarado. Sabemos que o Caixa 2 rola solto, né? Para 22 milhões. Dez vezes? Dez vezes, né? Quer dizer, por que uma indústria de medicamentos ou plano de saúde tem interesse em financiar a campanha de um deputado, um senador ou do presidente? O que ele espera ganhar com isso? Aí, obviamente, não é ideológico. Quais interesses que estão, de fato, prevalecendo, né? Então, isso remete a uma discussão que também é política. Eu queria só pegar esse gancho e perguntar aqui, professor Zé Carlos, sobre essa nova medida que o atual ministro fez, de fazer um estudo de uma saúde complementar de baixíssimo custo. O que isso quer dizer? Olha, eu acho que não tem ninguém que estuda o assunto, etc., que seja favorável com isso. Não tem cabimento você fazer um plano de saúde, um suposto plano de saúde. Que diz que é para subvencionar o SUS, indireta. Diminuir o gasto do SUS. Diminuir o gasto, porque não é mais fácil colocar o dinheiro no SUS. Nós estamos com o decreto, é o portaria, né? É uma portaria, é um grupo de estudos, terá 60 dias, etc., para fornecer. Isso aí é colocar um pouquinho mais de dinheiro no setor privado. No setor privado. Dinheiro público. É dinheiro público no setor privado. E absolutamente ineficiente e ineficaz. Porque nós já vimos aqui que a complexidade do atendimento à saúde é de diferentes níveis. O que vai fazer? Atende um pouquinho, faz uma consulta aqui, faz um procedimento de baixa complexidade ali. Ele vai fazer um exame de sangue assim o mais simples possível. Enquanto não se pensa em fazer uma estruturação, como nós conversamos aqui, do sistema com todo um financiamento mais adequado, pensar um financiamento mais adequado para o sistema. Quer dizer, isso aí é uma bobagem. Eu não posso falar o que eu estou pensando, mas isso não tem cabimento. É um escândalo. Não tem cabimento o negócio desse, a não ser focar uma parte do dinheiro para algum tipo de interesse que não é o interesse que está instituído nas nossas leis e na nossa percepção. É que como nós temos um tempo e vai acabar esse bloco, eu queria pelo menos tentar encerrar com o que vocês falam, porque a gente sempre volta num ponto, quando diz a questão da saúde, falando do SUS e a saúde e a sobrevivência dele, que é a questão de redes. Porque a única forma do SUS sobreviver é enquanto rede. Porque eu me lembro quando, hoje menos que agora o nosso hospital aqui, tem uma placa gigantesca dizendo, se você vier com gripe você não será atendido aqui, não é isso? Você vai para o posto de saúde. Que é como aqui diz o professor, a cultura não é essa. Você começou a ter febre, você vai para o hospital e não para o posto de saúde. E a única forma de você segurar este fluxo de gente, a hospitalização, é a rede. Sem dúvida. E como é que vocês veem isso? Como é que é a questão de rede? Vocês acreditam que possa vir efetivamente a acontecer? Eu creio que vai acontecer. A gente tem participado do estudo de algumas redes que já estão em implantação, que focam principalmente doenças crônicas, no caso do clínico, que eu sempre fui, doenças crônicas, mas também gestantes, a rede de urgências. Essas redes, elas são perfeitamente factíveis e precisam ser definidas quanto ao seu financiamento e ao papel de cada órgão efetor, desde a atenção primária até a atenção especializada, a atenção de maior complexidade. Mas é perfeitamente factível. E do ponto de vista hospitalar, que foi onde eu mais militei, há que haver uma reforma de todo o sistema hospitalar com a definição do papel de cada hospital, do tamanho do hospital e do papel que ele vai prestar dentro de uma rede de atenção. E nas redes de atenção, fazer com que as linhas de cuidado protocolizadas, já com protocolos definidos, passem a funcionar de maneira... Uma coisa afinada. Afinada, com um fluxo mais adequado. Inclusive da distribuição de leitos. Distribuição de leitos e tudo isso. E os hospitais em si, redefinem os seus papéis e o que eles podem atender ou não. O que acontece hoje no pronto-socorro? Tem a classificação de risco, célebre, verde, amarelo, vermelho. E quem pega o verde fica lá um tempão. Fica lá um tempão. Não é o nosso problema único. Eu tive um acidente em um país desenvolvido, Suécia, que tem um sistema universal também. E eu tive que me deslocar de onde eu tive um acidente, que era um sítio de um amigo, por 100 quilômetros para atender um problema ortopédico. Que não era de emergência, sim. Não, não. Eu não ia morrer por causa daquilo. Não ia morrer por causa disso. Mas doía muito. Então eu fui com morfina do sítio até 100 quilômetros de distância, numa cidade maior. E ali fiquei numa maca, por um tempo definido, até que o ortopedista terminasse a cirurgia que estava fazendo e fosse me atender ali para fazer o meu atendimento. Não por isso. Eu fiquei 24 horas no hospital, fui muito bem atendido, tive a aula e pronto. Resolveu o problema. Resolveu não. Teve a reabilitação posterior. Que tinha lugar para fazer. Que tinha lugar para fazer. Muito bem. Para encerrar. Então, mas essa questão traz um grande desafio para todos nós. Só para não esquecer uma frase que o Gilson Carvalho, que a gente, que é um médico sanitarista, que foi um grande batalhador, a gente dizia que ele era um fundamentalista do SUS. Sim. Mas hoje em dia a gente acredita que a gente não pode tratar o SUS como uma religião. Eu acredito, então vai dar certo. Então não basta a fé. Não basta a fé. Tem que ter essa estruturação. Independente, isso não é porque tem pouco ou muito recurso. Cada centavo de dinheiro público, que seja mal empregado, mal utilizado, isso significa mais dor, mais sofrimento, mais espera para resolver um determinado problema. Então, lembrando um pouco das diferenças da atenção hospitalar e a atenção básica. Na atenção hospitalar, existe um foco principal na sobrevivência da pessoa, ou daquela situação mais aguda. Na atenção básica, o foco é no viver. Então são outras abordagens, uma outra relação que a pessoa precisa ter. Na atenção básica não existe alta. Imagina-se um cuidado contínuo. Essas linhas de cuidado mencionadas pelo professor Ramos. No entanto, acho que um grande desafio que nós temos é ter, de fato, um sistema único. A municipalização foi essencial para garantir essa expansão. Essa expansão dos primeiros postos de atendimento. Os postos. Das unidades. Hoje é a unidade de atendimento básico. É, UBS. UBS. Então, isso é uma etapa que contribuiu muito para a universalização do cuidado, ou a acessibilidade. Mas agora a gente tem os desafios de garantir a integralidade do cuidado e essa equidade. Ameaçados pela extrema heterogeneidade dos agentes públicos. Mas eu vou dar um exemplo de algo que funciona muito bem e que é no topo do sistema, que são os transplantes. Os transplantes. O Brasil é o segundo sistema público do mundo em volume de transplantes. Eu acho que... E é universal, igualitário. Exatamente. Lembrando que nós, inclusive, aqui na escola, temos várias... Uma das maiores unidades de transplantes. Está aqui no nosso HC. E quem que resolveu isso? Foi o SUS. Foi o SUS que resolveu. Quer dizer, quem usa são a população comunitária. Todo mundo, independente de plano de saúde. Infelizmente, nosso tempo acabou. Mas só para terminar. Então, o SUS não é aquilo só que aparece no Fantástico. Eu acho que é isso que é importante falar. Não é. É tudo isso que foi falado aqui. A prevenção, a vacinação e a alta complexidade que, quando se precisa, é o SUS que resolve. Exatamente. Então, nós precisamos pegar o meio de campo disso tudo e fazer um outro... E só para complementar. Lembrando que foi graças a essa proliferação desses postos que foram criados nos últimos 40 anos, é que a nossa idade média avançou uns 30 anos. Também. Com a distribuição de remédios para diabetes, para colesterol e para pressão. Por através desses 45 mil postos criados que foram possibilitar... E você retarda a hospitalização. Retarda a hospitalização com isso. Então, o hipertenso retarda o infarto, retarda o AVC e assim por diante. E o diabetes é a mesma. Eu queria agradecer imensamente... Se me permite uma frase para encerrar, ou mais? Pois, vamos lá. Então, uma frase que eu já uso há um tempo nas minhas aulas, que lembrando o seguinte, quando os gladiadores entravam nas arenas, eles saudavam o César, dizendo, Ave César, os que vão morrer, o saúdam. Hoje em dia, a gente deve dizer o seguinte, Ave SUS, os que defendem a vida, o saúdam. Então, com essa frase, nós encerramos o programa. Gostaria de agradecer mais uma vez imensamente a vinda de vocês, o professor José Carlos Ramos de Oliveira, o professor Edson Bueno, por virem aqui ao estudo, se deslocaram e deslocaram o trabalho para virem aqui, para falar sobre a saúde do SUS. Nós esperamos que, não em breve, mas que ela melhore. E lembrando, os lados positivos que o SUS tem, que todo mundo se esquece. Não podemos nos esquecer dessas imagens que aparecem, que elas são trágicas, porque quem sente dor é inevitável. A dor, ninguém segura e todo mundo tem que ser tratado da dor. Nem todo mundo consegue, mas eu acho que teve uma evolução que nós não podemos jogar isto fora. Não, de jeito nenhum. Muito obrigado a vocês e até o próximo Palavras Cruzadas. e até o próximo Palavras Cruzadas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.